Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria para que nós tenhamos a graça de ter um coração acolhedor à Palavra de Deus. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria mais uma vez podemos partilhar a Palavra de Deus. Hoje eu quero convidar você a pegar sua Bíblia lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículos de 1 até os 6. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Irmãos, oxalá pudesseis suportar um pouco de loucura de minha parte. Sim, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Receio, porém, que como Eva foi enganada pela esperteza da serpente, assim também vossos pensamentos sejam desviados da simplicidade e da pureza exigidas para o seguimento de Cristo. De fato, se aparece alguém pregando um outro Cristo, que nós não pregamos, ou se recebeis um espírito diferente daquele que recebestes, ou um evangelho diferente do evangelho que acolhestes, vós os suportais de bom grado. Na verdade, entendo que em nada sou inferior aos superapóstolos. Mesmo que seja inábil na arte de falar, não o sou quanto ao conhecimento. Já vos mostramos em tudo e de todos os modos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a simplicidade e a pureza, duas virtudes que são pré-requisitos para o seguimento de Cristo. Hoje São Paulo, falando aos coríntios, os exorta a não desviarem os corações destas duas virtudes, da pureza e da simplicidade. Não se deixando levar, não se deixando enganar, alguns pseudoapóstolos, ou seja, falsos apóstolos que apareceram lá e que eram muito hábeis na arte de falar na oratória. E começaram a desviar o povo daquela comunidade do caminho que São Paulo tinha caminhado com eles. Começaram a pregar um outro Cristo, um outro Evangelho, uma outra realidade. E aquele povo facilmente se deixou seduzir por este novo Cristo, por este outro Evangelho. Veja, isso também pode se aplicar aos nossos dias. Quantas e quantas pessoas não estão ávidas, sedentas por alguém que fale bem? Por alguém que tenha boas histórias para contar? Por alguém que saiba falar de forma agradável, sedutora? E deixam de lado a realidade do Evangelho. O Evangelho é o mesmo de ontem e de hoje e ele é sempre novo, mas é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho que pede para que nós tenhamos uma pureza de coração, que pede para que nós o acolhamos com simplicidade, sem querer modificá-lo ao nosso bel prazer, sem querer fazer com que aquilo que está ali ganhe um novo formato, sem compreender Cristo separado, por exemplo, da sua cruz, sem querer compreender Cristo, por exemplo, separado da ressurreição, sem querer compreender Cristo, por exemplo, separado do seu amor aos pobres. Quando a gente começa a querer compreender Cristo diferente daquilo que Ele é, nós estamos como este povo que São Paulo escreve, os coríntios, nos desviando. Assim como Eva deixou-se ser seduzida pela serpente, muitos homens e mulheres dos nossos dias estão se deixando ser seduzidos por superapóstolos, por superpregadores da palavra, algo que na verdade não são, não são superapóstolos, não são superpregadores da palavra, são homens de boa oratória, que falam muitas vezes gritando, que falam muitas vezes de forma rápida, de forma eloquente, mas não raras vezes deixam Cristo em segundo plano. A centralidade da pregação deve ser sempre nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, que deu a sua vida para nos salvar, que nos amou ao extremo da cruz, e que pela graça do Pai ressuscitou e subiu aos céus, e do alto dos céus derrama sobre nós o Espírito do Pai e do Filho e o Espírito Santo. Esta precisa ser a centralidade. Para pregar a palavra do Senhor não é necessário muita palavra, mas é necessário o conhecimento, a sabedoria que vem do alto. E esta sabedoria só vem para os corações simples, sinceros, para os corações que buscam a pureza. Os nossos ouvidos também devem buscar esta palavra, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, que é simples e nos conduz à pureza do coração. Tomemos cuidado para que nós não sejamos enganados pelos falsos profetas, pelos falsos pregadores da palavra, por aqueles que querem trazer para nós um Cristo diferente, daquele Cristo que São Paulo pregou, daquele Cristo que não trouxe para nós a prosperidade, mas trouxe para nós a missão. Nos lembremos disso. Cristo não é aquele que nós podemos barganhar. Eu dou tanto, o Senhor é fiel a mim e me devolve tanto. Cristo é aquele que nos dá a graça, o dom de sermos seus discípulos, instrumentos do Senhor. E é para isto que nós viemos ao mundo, para sermos instrumentos na mão do Senhor Jesus. Instrumentos na mão do Pai, instrumentos usados pelo Espírito Santo. Este é o grande dom, a grande graça que todo ser humano pode receber e viver. Ser instrumento de Deus, deste Cristo pregado por São Paulo. Deste Cristo que, como nós dissemos, é o Cristo crucificado e ressuscitado. Não é necessário falar bem, é necessário ter um coração simples. É necessário buscar ter um coração puro. Não é necessário querer ouvir longas e belas histórias. É necessário querer ouvir a palavra do Senhor. Hoje São Paulo nos convida a isto, e o nosso bom Deus também nos convida a isto. Simplicidade e pureza de coração, e a palavra do Senhor na centralidade de nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.